E quando chove, Goiânia chega a registrar 100 acidentes de carro por dia. E não é pra menos. A chuva é igual todo ano, é igual todo dia, mas o motorista não muda o comportamento, nem seta ele dá. Num dia seco, sem nem sinal de chuva, um retorno mal feito, resultou neste acidente no setor Bueno hoje à tarde. O carro bateu no outro e sem controle, subiu na ilha e derrubou uma palmeira. A motorista não se machucou, mas nervosa, passou mal. Se fosse com chuva, certamente o desfecho poderia ser mais grave. A pista molhada é sempre mais perigosa. É uma condição adversa mais perigosa para o condutor. Por quê? Porque ela dificulta pra ele em diversos aspectos. Goiânia tem mais ou menos 70 acidentes por dia. Em tempo de chuva, aumenta de 20 a 30%. Ou seja, passa de 100 todo dia. Principalmente no começo do período chuvoso. A pista tem resíduos que são deixados por veículos óleo, borracha, alimentos, às vezes areia, terra. Tudo isso, em período chuvoso, nas primeiras chuvas, dificulta a frenagem. A chuva também deixa os acidentes mais dramáticos. A visibilidade fica muito ruim, árvores caem, as ruas alagadas escondem arapucas. Boa parte das mortes no trânsito de Goiânia acontece no asfalto molhado. E o grande problema é que o motorista não entende que precisa reduzir a velocidade, mudar o modo de dirigir. Recomenda-se que em período chuvoso, as pessoas reduzem a velocidade em 20 a 30% da máxima permitida na via. Dirigir de faróis acesos, mesmo de dia, aumenta a segurança. Não basta a gente ver o que está acontecendo, a gente tem também que ser visto. Outra dica fundamental é manter a distância de um veículo para o outro. Frear o carro com chuva é muito diferente do que num dia seco. Regras da direção defensiva dizem que em um período chuvoso, a distância de segurança, ela deve ser o dobro do que a distância em período de seca, em período de pavimento seco. O Goiânia-S não é muito chegado numa seta, não sinaliza nunca. Mas devia ser em qualquer dia. E mais ainda num dia de chuva. Sempre sinalizar as nossas mudanças de direção. Aqui em Goiânia a gente percebe que as pessoas geralmente não dão seta, né? Em tempos de chuva é indispensável a gente sinalizar. E dirigir com chuva e à noite só piora as coisas. Se não for possível esperar a chuva passar, ande muito devagar e com mais atenção. Qualquer descuido pode levar o seu sossego ou até a própria vida por água abaixo. E aí E aí